Ô, Serginho, a gente, sempre que a gente traz algum convidado aqui, a gente dá uma vasculhada nos arquivos aqui da TV Cultura, que você sabe que muita gente boa passa por aqui. Muita história, né? Muita história, e a gente adora resgatar essa história, né? Porque às vezes a gente vive num país que as memórias são deixadas de lado, então a gente faz questão aqui no Mistura Cultural de mostrar. E aí a gente resgatou um trechinho da passagem de vocês por aqui, e eu vou... a gente vai mostrar pra você agora aqui. Legal! A gente começou a pesquisar muito na época, há três anos atrás, quando a gente montou a banda, e acabou que deu na Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que é o quê? Basicamente é tocar clássicos da música brasileira em ritmos de ska, reggae e rocksteady, que são os ritmos, digamos, pré-Bob Marley. Então, na verdade, o Ska é um ritmo jamaicano, pode-se dizer que ele é um avô do reggae, né? Ele começou nos anos 50, na Jamaica, é o primeiro ritmo genuinamente jamaicano. Ele vem do mento, com a mistura da música americana, porque lá, na ilha da Jamaica, sintonizava as rádios americanas, que na época era blues, o rock'n'roll que estava pegando fogo e as grandes big bands. Mas é mais acelerado o Ska? Muita gente fala, mas não faz muito sentido, porque na verdade o Ska tradicional, esse Ska que vem dos anos 50, ele não é um Ska acelerado, mas ele sofreu mutações, ele se misturou com outros estilos, inclusive com o punk rock nos anos 70. Foi verdade, é, o Police, por exemplo. O Police, o Clash, o Specials, as bandas do final dos anos 70. Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã, de manhã Olha lá! Olha, já temos uma relação a ser lembrada. Né? Aí, Sardinho, o curioso de vocês, né, olhando esse vídeo e vendo a execução das músicas e o conceito da banda, é que vocês têm um repertório vasto. Vocês pegam clássicos da música brasileira e têm música própria, como é que funciona? Como vocês escolhem esses clássicos da música brasileira para incorporar na orquestra? É, a gente, assim, no momento a gente está lançando discos mais autorais, né? Mas a gente já está com vontade de novo de voltar algumas versões, porque é um trabalho de pesquisa, na verdade, que a gente corre... O primeiro disco, não. O primeiro disco era coisas que já estavam na cabeça e da reggae, isso aqui da ska. E o segundo disco, né, que tinha também na sua maioria as versões, a gente já deu uma pesquisada, a gente tinha conhecido coisas novas, quer dizer, novas. Novas para a gente, né, que muita coisa a gente não conhece do Brasil mesmo, que foram lançadas localmente e acabaram não tendo uma repercussão nacional. Então, a gente, hoje, com o YouTube, com as outras plataformas, aí a gente consegue conhecer coisas bem inusitadas. Mas, assim, o padrão para a gente é quando... Para se transformar numa versão jamaicana é a gente conseguir gruflar de forma jamaicana, porque existe, assim, a música africana, na verdade, ela é uma música mais mântrica, onde o ritmo é mais importante do que a harmonia, do que a melodia. E a música jamaicana guarda um pouco mais disso do que a nossa música brasileira, que tem muito mais a influência portuguesa, europeia, né, Enfim, então, músicas muito rebuscadas, harmonicamente falando, elas tornam um pouquinho mais difícil, não difícil, mas ela não soa, acaba não soando muito jamaicano. Então, quando eu consigo, na verdade, criar um mantra dessa música, ela serve para ser uma versão nossa. É mais ou menos esse o ponto de partida. Entendi. Escuta, e aí, nesse vídeo também, vocês explicam, né, o que é o ska, rockstead, enfim, os outros ritmos. Isso é algo que vocês conseguem explicando para as pessoas, ou as pessoas já entendem mais? É, a gente segue, na verdade, porque ainda é um ritmo, assim, que não é muito divulgado, né? Quando se fala em reggae, pelo mundo, isso é muito mais popular, né? Por conta do Bob Marley mesmo, enfim, Jimmy Cliff, Peter Tosch, entre outros. Mas, essa música jamaicana, que seria mais ou menos como o nosso, o nosso chorinho, essa música mais jazzística, né? A bossa nova nossa também, ela não é muito conhecida, porque, enfim, é uma música que deles, dos anos 50, 60, por ser, assim, uma música com um ritmo muito, acho que instiga a dança, ela se misturou, né? Como a gente fala ali, em algumas ondas que a gente teve aí da música jamaicana, do Scar, principalmente, né? Como no fim dos anos 70, na Inglaterra, e nos anos 90, nos Estados Unidos, né? Na terceira onda, já que se diz a terceira onda, né? Os historiadores do assunto. Então, mas é ainda algo um pouco alternativo, né? Não é uma coisa que toca nas rádios. Apesar de que a gente tem o Paralamas de Sucesso, os Titãs, né? Nossos representantes brasileiros aqui, já com 40 anos de carreira, e que usaram, né? Beberam dessa fonte pra... E as músicas tocaram. E até quando você fala de música nordestina, né? Da música baiana, né? Como Ivete Sangalo, como Asa de Águia, eles têm também essa mesma rítmica ali, né? Por ser... Por a gente estar falando de uma raiz mesmo que é africana, né? Então, a gente... Cada um acaba fazendo da sua forma, mas a pulsação é a mesma, né? E aí... E aí...